Estou bem, tem lhes que sou uma boba caçada Ele é manicômio, eu estou com missão, sabe? Aleluia! 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 Amém. 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 M'estime. Tome de m'échoir, t'as eu leifically. Tome de m'échoir, t'as eu leόσem. Tome de m'échoir, t'as eu levé. Éponim, t'as eu levé. Amém. 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 Comida-n bitch Xyro Comida-n bitch Xyro A 작ã Comida-n bitch Comida-n bitch Comida-n bitch Comida-n princili Comida-n rich Comida-n bitch Comida-n narrative Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe Amém. 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 Vamos continuar a maisar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Música Música Aleluya Música 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 Música